Música Eu vou fama GOOOOOOOL 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 FAMALICÃO Cádiz Ele jura Ele jura que tocou na bola Cláudia Ele jura que o goleiro dele Festeja O toque trácido subtil Do brasiliano mas A bola parou no fundo Das balhas do Porto O FAMALICÃO está na frente É o Sexto gole de Rondar Cádiz Na taça de Portugal Melhor marcador da equipa Acabou por fazer tudo bem Pé direito de Ivo Rodrigues A bater o pontapé livre Muito puxado O livre batido pelo set do FAMALICÃO E Cádiz Mais alto Penteia Desvia a bola da defesa Do futebol clube do Porto E inclusive é do Claudio Ramos E ela vai Muito puxado Está no banco de suplentes Aí está Galeno Bola colocada A 11 metros Da baliza do Luís Júnior O guarda-redes está entre os postos Em cima da linha Autorizada a cobrança Respira fundo O Anderson Galeno Partiu Bateu Galo Porto Anderson Galeno Do Porto De pontapé de penalti Cláudia Galeno foi A bomba Para Recolocar o Porto Em vantagem Nesta meia-final Com o pé direito A bater para a esquerda Do guarda-redes Luís Júnior Sem hipótese Para o guarda-redes Do FAMALICÃO É o primeiro golo De penalti Nesta taça de Portugal Para os dragões Galeno chega ao terceiro Tinha sido ele O primeiro a marcar Na goleada Frente ao Aroca Que deu a passagem Aos quartos final Da equipa portista Hoje é também ele O primeiro a marcar Pela equipa portista E os adeptos Aplaudem esta ação Do brasileiro Que novamente Coloca o Porto Na frente da eliminatória Em cima das 21 horas Mas no critério De Manuel Mota Tão largo Tão largo Tão largo Não deu falta Estamos a um quarto De hora Dos 90 FAMALICÃO Ataca FAMALICÃO Acredita Vai pela esquerda Grande velocidade E Iban Reim Entra na área Em cada cardoso Rebata o golo FAMALICÃO 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 GOLÔ 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 É o do FAMALICÃO Tem a assinatura Do Malaganho Ivan Reim O FAMALICÃO O FAMALICÃO Bateu rapidamente o livre E depois Tudo o resto E que resto É da autoria Do espanhol Ivan Reim É um livre Do lado esquerdo Rapidamente cobrado Pelo FAMALICÃO A deixar Ivan Reim Na cara do guarda-redes Ele foi pelo lado esquerdo De mansinho E depois Na cara de Cláudio Ramos Consegue meter a bola Na zona mais difícil Para o guarda-redes Não tinha Grande coisa a fazer Cláudio Ramos Fica ali com O espanhol Do FAMALICÃO À mercê Rodrigo Conceição Na direita Lançamento para ser efetuado Por Mateus Uribe Toma balanço Mateus Uribe Pepe vai para a área também Vai ficar Zé Du Mais para trás Lançamento efetuado Bola na área Miá e corta Otávio Rematou Gol 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 De pontapé Gol 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 É do Porto! É do Porto e do Otávio que pontapé de baixinho! Que golaço, que golaço de Otávio! Encheu-se de fé! Ele já estava sem forças, mas foi lá, ao fundo da alma, a arranjar energia, Cláudia, para fazer um golo com vista para o Jamor. É ele que carimba essa passagem porque é praticamente o último lance do encontro. A espera do apito final do Anel Mota e Cláudia, ninguém para a festa no Dragão. Só se ouvem os adeptos do futebol clube do Porto, foi uma explosão enorme quando o Otávio marcou o gol que desceu desta eliminatória e ele correu ali para junto... Olha o Porto para o Fonseiro! Gol! 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 É do Porto! Fama Olicão, balanceado no ataque! À procura, ainda igualada eliminatária! Destapou atrás Cláudia, apareceu Eva Nilsson, com fresa, na cara de Le Júnior, a fechar a contagem do Dragão. Aliás, já acabou o jogo. Estava muito arredado dos gols, Eva Nilsson acaba por se estrear a marcar na taça, naquele que sim foi o último lance do encontro. Todo o estádio está de pé a festejar esta classificação do Porto para a final da taça de Portugal. Estão claramente frustrados os jogadores do Fama Olicão, deram tudo, foram a prolongamento e só nos instantes finais é que acabaram por ver fugir esta eliminatória. Bel gesto de fair play de Tony Martínez reencontra aqui uma série de companheiros, foi ali dar um abraço a Richel e também a Luís Júnior.